Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Evil Genius 2, na campanha aqui da Emma, a dificuldade mais difícil no Very Hard. Por enquanto ainda não vi muita diferença, vamos ver mais para frente, se muda alguma coisa. Bom, eu estou praticamente na sequência do episódio passado, o jogo está pausado aqui porque eu estou com limite máximo de dinheiro, estou com 40k. Deixa eu dar uma olhada aqui no Mapa Mundi, como é que está aqui o meu aquecimento, no mundo aqui o meu aquecimento global, aqui está no talo. Como eu não tenho nada para fazer aqui, seria interessante fazer um esquema aqui de diminuição de vigilância. Eu acho melhor pagar os 5k nessa daqui, essa aqui no caso paga 10k, essa aqui em 10 segundos e eu diminuo 50k logo de uma vez. Interessante, fazer essa aqui, a gente gasta os 10k e já pode soltar a pausa de novo. Deixa eu ver aqui, porque tem mais uma para fazer. Por que será que a gente, quando a gente clica nisso aqui não vai para a próxima já, né? Avisando que terminou aqui esse esquema e aqui a vigilância está em 17k, a gente pode baixar essa vigilância. Aqui eu pago 10k e diminuo 50k de vigilância. Cadê a outra? aqui. Pode aparecer. Ou faço essa aqui de 20 minutos, gasto 3 operários, né? Para diminuir a vigilância. Depois eu posso cancelar ela, depois que a vigilância chegar e ficar baixa. Vamos lá. Aqui eu vou fazer um esquema aqui para ganhar um troco bom. Esse aqui em 3 minutos eu ganho 10k e esse aqui em 35 minutos eu ganho 50k. E esse aqui é bom fazer quando a vigilância está zerada, né? No caso agora aqui, então vou meter esse aqui. A gente vai ganhar bastante dinheiro nesse aqui. Isso é praticamente o episódio inteiro fazendo. E eu tenho ainda mais um esquema para poder fazer que talvez seja aqui. Esse aqui ele já está com 18 de vigilância, então não vou pagar. Vou direto aqui para iniciar esse esquema aqui. Eu acho que é só, né? É só. Beleza. Ok, estou sabendo. Então o que que eu posso fazer aqui agora? Eu posso ou construir aquele equipamento que eu falei no episódio passado, que é o da ciência aqui, que é o analisador de impacto para a gente poder fazer aquela pesquisa lá, ou a gente pode aumentar a quantidade de lacaios que a gente tem, né? Fazer uma sala de lacaios aí é maior. Utilizar essa área aqui inteira aqui, ó. Não seria uma má ideia. Eu acho que eu vou fazer isso. Vamos começar limpando o terreno. Na verdade, começar fazendo o quartel, né? Quartelzão. Vou pegar toda essa área aqui. assim. Aqui não, na verdade, né? Eu posso desfazer. Posso pôr parede ou posso desfazer, né? Usando a parte do quarto aqui, eu posso simplesmente desfazer o que eu tinha feito, ó. Assim. A gente tira essa parte aqui. Bota essa parte aqui de volta, que aqui vai ser uma parede que eu não quero que encoste. Era assim, ó. Aí, top. E aqui depois a gente pode aumentar mais ainda, depois que pegar a pesquisa. Vamos confirmar, para já gastar o troco, né? Que os caras vão vir aqui trabalhar. E a gente vai usar toda essa área aqui como alojamento para os nossos lacais. Enquanto eles vão fazendo aquela parte lá, vamos dar uma aumentada. Olha, esse cara aqui é, ó. Foi detectado. Eu estou indo buscar já o fortão, né? Rapte o guarda. Ele deve estar vindo aqui ou ele já veio? Acho que eu não raptei o guarda ainda, hein? Ih, rapaz. Eu achei que tinha raptado ele. Vou dar uma olhada aqui. Estou fazendo um esquema. Aqui, ó. Por que não estava aparecendo o que tinha esquema disponível, então? Vamos raptar. Ah, tem um outro esquema em andamento aqui, que é esse aqui do dinheiro, ó. Aqui tem o guarda também, eu posso aumentar. Ó, de novo encheu, ó. Tá vendo? Só que agora eles vão começar a gastar dinheiro que eles estão abrindo lá aquela área lá. Vamos voltar lá no mapa? Não, eu tenho que pegar um fortão, mano. Vou pegar um fortão. Eu deveria fazer outra... Como é que é o nome disso aqui? Outra rede criminosa, né? Se você quiser pegar esse fortão, tipo aqui, ó. Porque aqui tem fortão. Aqui também é o Ciany aqui, né? O Ciany é um ponto estratégico, né? Tanto no War quanto aqui. Eu vou... Eu vou esperar acabar isso aqui. Tá acabando já. Tá acabando. O problema é que tá alto aqui, meu... Não, vamos lá, vamos fazer mais uma rede criminosa. Será que eu tenho espaço lá pra fazer? Deixa eu ver aqui. Pior que eu não tenho. Teria que aumentar essa área aqui. Pausou a pesquisa porque o cientista parou de pesquisar ali. Ele vai sair pra ir comer, alguma coisa assim. Então... Eu vou gastar 30k aqui, mano. Não, eu vou usar esse dinheiro aqui pra fazer a parte aqui do... Dos... Dos alojamentos mesmo. Vamos lá. As camas, elas têm que ficar na parede, né? Então a parede a gente já pode começar a determinar já onde vai pôr as camas. Você não é obrigado a pôr as camas, né? As camas são pra descansar e tal, mas você não é obrigado não. Vou colocar uma aqui. Vou colocar mais duas aqui. Talvez uma sala já pra aumentar a moral. Sala da moral. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. É caro, né? Sala da moral é cara. É essa aqui, ó. Sala de funcionários. Ela é cara... Ela não é cara o preço dela, né? Ela custa 15. Só que a área dela aqui... De itens aqui, ó. Só esse cara aqui custa 15k. Né? Botar ele aqui assim, ó. Dá bom. É uma sala de funcionários. O problema, se eu não me engano, é que se eu colocar a sala de funcionários aqui, eu acho que a sala de funcionários é suspeita porque ela fica transmitindo imagens do seu vilão. Né? Talvez colocar ela mais lá pro fundo, porque depois eu vou abrir essa área aqui, ó. Depois não. Eu vou abrir essa área aqui já, né? Pra ter acesso já... A base. Então eu acho que eu vou colocar essa sala aqui em uma sala de funcionários. Vou colocar ela aqui assim, ó. Tirar a câmera, que essa câmera tá horrível. E aqui dá bom, ó. Vamos ver. Hum. Faltou um bloco. Não, não faltou, não. Aí, uma sala de funcionários aqui. Essa parte aqui eu vou ter que tirar, senão vai dar erro. Eu volto aqui e coloco de volta a parede. Aí, beleza. Vou ter uma sala de funcionários aqui embaixo. Alguns belices aqui. E agora eu vou meter armário, né? Que eu quero dar um... Um boost aí na minha... Na minha quantidade de... De lacaios. É... Eu vou deixar as belices aqui mesmo. Vou começar a meter armário aqui nos cantos. Aqui, ó. Deixa eu só virar a câmera. Essa câmera aqui não tá legal. Virar aqui. Opa, boa. Vou tapar armários aqui. 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 Vai ser realmente uma... Opa, fiz besteira. Cara... Beleza. Realmente vai ser a sala de funcionários, né? Gastar o dinheiro todo. Aqui. 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 Não esqueça que tem itens de decoração que são importantes no jogo. Não é só... Aqui. Boa. Mais. Cabe mais um. Já não. Mas vai caber. Aqui. 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 Quero funcionário, porque tá chegando os fortões aí. Aqui. Já deu quanto de dinheiro total? Cinquenta e... Ixi, Maria. Vou confirmar. Enquanto o dinheiro vai entrando, eles vão fazendo os trabalhos. Agora sim, velho. Vou ter bastante espaço pra contratação de funcionário. Ela avisou que não vai ter dinheiro, mas vai ter dinheiro sim. Vou botar esses... Ó. Tá vendo? Toda hora aumenta e diminui, aumenta e diminui. Vamos lá. Liberou um esquema lá no mundo. Eu acho que é esse aqui. Já vamos buscar o maluco. E depois a gente diminui a vigilância ali, né? Tá ficando bom. Tá ficando legal. Essa aqui vai ser nossa área gigante aqui de funcionários. Talvez eu deva colocar mais um local de alimentação. Provavelmente aqui nesse meio, não sei. Até apesar que eu pus aqui, ó. Então tá de boa. Poderia só aumentar aqui e colocar mais um. Assim, ó. E aí colocar mais um refeitório aqui. Mas aqui deu boa. Ah, tá. É porque aqui o cara pisa aqui nessa área. E dá? Dá, mas vai travar, né? Vai travar o caminho. Aqui não dá porque a cadeia tá aqui, ó. Mas eu posso tirar a cadeia daqui, ó. Posso colocar a cadeia mais pra trás um pouco. Aí dá. Vira a cadeia pra cá. Peraí, não é pra fazer ainda não, pô. É, itens. Peraí, peraí que eu tô... Aê, boa. Deixando achar o cara aqui. Aí, tá vendo? Nice, beleza. Confirmar. E agora podemos acelerar o joguinho. Com o jogo acelerado, vamos começar... Será que estão pondo escuta aqui? Ainda não. Tentando entrar aqui, né? Mas eles não conseguem, né? Será que uma porta aqui seria uma boa ideia? Talvez. Vamos começar a aumentar aqui nossa área de... De fachada. Aqui... Vou gastar 5k nesse bagulho aqui, mas tá entrando bastante dinheiro. Eu vou colocar... Isso aqui sendo obrigatório a passagem dos caras. Vou passar pela frente desse palco aqui, ó. Assim. Assim. E aqui eu vou colocar uma decoraçãozinha pra travar. Ó o bebedouro aqui, ó. Limba. Ó lá. O bebedouro, ele dá o quê? Ele fornece... Ele retarda a perda de moral, né? Ele diminui a quantidade de moral que vai perdendo. E o ar-condicionado, ele retarda a perda de moral também. Então a gente pode colocar, por exemplo, um ar-condicionado aqui perto desses caras aqui, ó. Eles vão tomar um buff, né? Do ar-condicionado. Aqui também, mas vai gastando energia. Não esqueça. A gente tem energia disponível, então tá tranquilo. Vou colocar mais um ar-condicionado aqui. E aí eles... Eles conseguem ficar mais tempo aqui, né? Fazendo assim. Aqui eles são obrigados a passar por aqui. Se eu colocar outro palco aqui é besteira. Desse lado, né? Não vale a pena. Então o ideal é colocar mais itens do cassino aqui. A mesinha de roleta, por exemplo. Vão ser obrigada... A mesa de roleta tem que ficar virada pra cá. A mesinha de roleta aqui. Aqui, na verdade. E aí eles vão descer. Eu não quero que eles passem por aqui. Já vamos proibir a passagem deles. Mais ou menos aqui. Aqui eles conseguem passar direto. O ideal era que eles descessem aqui e fizessem a volta por cima. Pra fazer isso eu posso colocar um item de decoração. Eu não tô podendo colocar ali. Aqui, ó. Aqui. Eles não conseguem passar... Não sei agora se eles não vão conseguir passar nessa diagonal aqui. Mas talvez se eu pôs... Não! Eles conseguem passar em linha reta aqui sim, ó. Aqui eles conseguem passar em linha reta. Eu posso fazer aqui então pra melhorar. Vamos confirmar por enquanto. Depois a gente vai movimentando. Porque senão fica parado tudo, né? Quando a gente fica pensando. Aí não vale a pena. Pegando mais espiões? Não. Ó, isso aqui. Desistiu. Não levou nada embora. Completou o objetivo opcional. Acho que os caras estão indo buscar o fortão agora. Dá uma olhada lá. Tá indo agora, hein? Aí, ó. É rápido. E a gente já pode talvez ir pra próxima, né? Que é... Ah, não. Tô na do fortão ainda. Não posso pegar a outra. A vigilância que tá alta, ó. Vamos fazer 5k aqui pra zerar. Beleza. E já vou fazer essa de dinheiro aqui, ó. Pronto, muito bom. Tranquilo, né? 2k de gold ali. O cara já tá preso? Não. Tá trazendo. Ó, o prisioneiro chegando. Vamos, gente. Tem um convite pra ir buscar o... Prisioneiro? É, um fortão já. Show de bola. Vai demorar. Eu fiz uma sala grande aqui, ó. Fortão preso. Vamos pegar um intruder. Pegado. Voltar o prisioneiro até aqui. E aí, fortão? Quem vai vir te buscar, não? 40, nego, na base. Aí. A pesquisa é demorada, né? Com mais cientistas é melhor. Toma. Quer mais? Quer outra? Beleza. Agora nós temos acesso aos segredos da vigilância. Podemos vir aqui. Treinamento de lacaios. E... Opa. Força aqui, ó. E determinar uma certa quantidade de fortões. Vamos colocar aqui uns... Uns 10 só pra finalizar a missão. Não precisa de tudo isso. Acho que só precisa de... É... De 5, eu acho. Mas eu vou pôr 10 já pra começar. Depois eu vou aumentar esse número muito, tá? Vou fazer tipo uns 100 fortões. Não sei. Mas... Por enquanto, deixa essa quantidade aí. E aí, com isso, agora a gente pode treinar os fortões. Fazer aqui agora a sala de treinamento. Será que vai ter espaço aqui? Treino de fortões. Tem. Tem espaço. Eu não posso pôr aqui, senão eu travo esse cantinho. Então vai ser aqui, ó. Treinamento de fortões. Confirma. É. Acabou o dinheiro. Agora que o dinheiro zoou, a gente vai atrás das missões, né? Dos opcionais aqui que a gente vai guardando, ó. Coletar as 5K aqui, beleza. Esse aqui vai me dar 20K, né? Então já já eu vou ganhar. Assim que eu terminar de... De treinar os fortões. Acho que eles já vão vir trazer isso aqui, ó. Eu acho que não tem como acelerar o processo de construção de alguma coisa. Acho que é automático mesmo. Mas ele tá vindo trazer já, eu acho. Não, tá não. Vou abrir essa área aqui mesmo, ó. Task complete. Vamos abrir logo de uma vez. Aqui vai ser como quartel. Beleza? Até os caras chegarem aqui, eles vão ter que fazer muita coisa. Vão ter que passar por tudo isso aqui, ó. Então... Tranquilo. Confirma. Dá pra pôr mais um... Vou meter uma porta aqui, né? Tô usando porta. Seria interessante. Aqui tem que ter 15K pra fazer, mas o dinheiro vai entrando, tá? Pode ver que eu não fiz cofre ainda, porque... Mano, você gasta muito dinheiro, principalmente aqui no começo do jogo. Então... Tranquilo. Olha lá. Começou o treinamento. E aí eu vou ganhar 20K fazendo essa missão. Então, tipo... Sabe? Dinheiro você vai e volta, vai e volta. Acho que é aqui, né? Que liberou. Já aumentou 18 de novo aqui, ó. Esse aqui eu pago 5K, não. Vamos diminuir primeiro aqui. Beleza. E aqui, como é que tá? Tá diminuindo ainda ou tá fazendo o esquema do dinheiro? Aqui tá diminuindo, mas já zerou. Então vou cancelar esse esquema. Já tá zerado. Não preciso mais dele. Não tem problema. Perdeu custos. E vamos ganhar dinheiro. Esse aqui, 20 mil por 30 minutos. E esse aqui, 10 mil por 3 minutos. 10 mil, né? Você pode parar a diminuição de vigilância. A qualquer momento. Se estiver em zero, você não precisa deixar terminar. Não faz sentido. Aqui também já terminou, né? A diminuição de vigilância. Não. Destruir a rede criminosa. Que vacilo. Vou cancelar. Já libera um dinheirinho aqui de novo. 20K por 30 minutos. Não. Vou fazer o mais rápido. Agora que tu vai começar a entrar bastante operário. Eu descobri algo. Ok. Ver pesquisas. Terminou a pesquisa. Eu fiz essa aqui, né? Vamos fazer a próxima já aqui. Já pra dar as cacetadas nos caras. Já com... Uma coisa melhor. Precisa de analisador de impacto. Não tem jeito. Vou precisar do analisador de impacto pra fazer essas daqui. Armadilha. Nós vamos trabalhar com armadilha? Sim. Vamos trabalhar. Mas não agora, né? Aproveita. É que vai gastar 11K agora. Não, não. Eu não vou colocar nada pra pesquisar agora, não. Eu vou ganhar 20K agora. Vai ter dinheiro. Tá. Vamos fazer a pesquisa aqui das operações globais. Ok. Beleza. Já tá treinando os fortões. Eu preciso ir aqui nas missões e pegar, né? A recompensa. Peraí, não. Ainda tem que fazer alguma coisa aqui. Falta uma missão aqui pra terminar. Mate 3 investigadores patéticos. Olha que malandrado. Eles passaram... Hum, eu não coloquei pra... Mata, mata tudo. Putz, eles estão indo embora com a suspeita no máximo. Não vi esses caras. É, o problema de você acelerar o jogo muito rápido, deixar o jogo muito tempo, muito rápido, é esse. Esse é o maior problema. E agora, vamos ter que soltar aqui os caras pra matar esses malucos, né? Vai. Opa, outro passando aqui, ó. Uma malandragem. Passando no meio de todo mundo. Tem que matar 3. Regaça! Olha os fortão, olha os fortão. Deita na porrada. Já era. Vai, 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 mano. Cadê os outros? Foram embora. Vai dar. Esses 3 aqui vão acabar fugindo. Eu não matei nenhum ainda. Você devia ter ido com a... Com a Emma. Putz, a Emma matava os 3 tranquilo. Ela não vai dar tempo dela chegar aqui. Ela não é rápida assim, não. Vou ver. Ela mata os 3. Hein, Emma? Ela é rapidona, mano. Mas eu acho que não vai dar tempo, não. Tem que ter uma boa razão. Eles são todos... Deita. Eles ainda não sabem. Ah, não. Aí não. Aí não. Esse cara aqui, Emma. Ai, olha. Ela é uma nervosona, pô. Aí. Boa. Zoou meu esquema, né? Agora minha suspeita foi lá pra cima. Mas eu consegui deter 2 ainda. Deu bom. No final das contas, deu bom. Volta pra casa, Emma. E agora eu tenho que tirar esses corpos daqui, né? Botar esses caras pra trabalhar. Ó, tá aumentando meu número de lacaios bastante agora. Eu tô com a lotação de 112. Botar a Emma pra trabalhar. E agora vamos começar a aumentar a quantidade de fortões pra valer mesmo, né? Vamos treinar aqui. Vou começar com uns... Uns 30, vai. Baseado aí na minha lotação, vou começar com uns 30. Olha lá, pegou lá os cara. Tá, peraí. Eu matei o investigador patético, mas tem que ser com os fortões? Ou tem que derreter o corpo dele? Peraí. Não fez a missão. Tá, vamos lá no mundo lá. Tá parado. Eu preciso de uma missão aqui, mas demoradinho um pouco. 30 minutos, beleza. Tem mais uma parada. Essa aqui tá terminando. Essa aqui... Tá parada, né? Dá pra fazer mais uma de dinheiro rápido aqui. Vai aumentar em 15 e depois a gente zera. 55 trabalhadores. Lacaios. Porra. Tá, peraí. Alguma coisa aconteceu de errado aqui. Tá, eu não tô conseguindo determinar o que que é. É... Deixa eu ir aqui nas missões. As forças da justiça enviaram mais investigadores. É como se soubesse o que você está tramando. Encontro e elimine os invasores. Ok, se falar que eu não matei... Aí tá de sacanagem, né? Vou coletar aqui, ó. Ó, aqui contou. Mate o investigador. Por que que aqui não contou? Ele não era investigador patético, então? Esperar chegar o próximo carregamento. Agora eu já me zoou, né? Filha da mãe. Tá vendo? Contou como matar o investigador, mas depois... Zoou o esquema. Research has resumed. Eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Por que que não valeu? Não, aqui é mate e só matar. Será que os caras não eram investigadores patéticos? Porque a missão aqui era... Matar um investigador, né? E aqui é matar investigador patético. Esses caras estão começando a ficar machucados. Estão zoados, ó. Talidade no 1 esse maluco aqui, ó. Fazer algumas áreas também pra... Olha aqui, os caras entrando aqui, mano. Idiota manipulável. Putz, e agora? São patéticos isso aqui? Investigador patético. Tá, vamos lá. Investigadora patética. Mata. 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 Eu tenho que fazer o meu reduto nefasto, né? Para recuperar as forças da Emma. Ela ficou com um quadro de vida nessa brincadeira. Vai, porrada. Cadê os fortões? Estão ali no corredor brincando. É, eu acho que não foi uma boa ideia abrir aqui, não. Porque os fortões ficam ali no corredor ali, ó. Aê, pô. Boa. O jogo tá de sacanagem. Aê, beleza. Vamos coletar o prêmio. Aí, beleza. Coletei o prêmio, mas coletei errado, né? Deu 40k já aqui de dinheiro aqui. É... Eu acho que é um bom momento agora, como a gente já expandiu praticamente tudo que precisava, de colocar aqui o esqueminha da pesquisa, né? Acho que agora é um bom momento, porque eu fiz tudo o que eu queria. Tá bom, mano. Eu já sei. Vamos colocar aqui o analisador de impacto. Vai ficar... Aqui. Bom. Confirma. 30k numa talagada só. E aí, solta os caras. Os caras tão brigando ainda lá, ó. Se eu for, já era, mano. Eu acho que o problema foi ter deixado aqui aberto, ó. Se eu... É. Acho que o problema foi esse. Facilei, né? Se tem uma porta aqui, eu poderia pesquisar portas melhores. Ele podia deixar eu construir a porta e depois pôr o pilar aqui, né? Mas não, o jogo não deixa. Você é obrigado a colocar aqui, ó. E agora eu não posso mais desfazer a sala. Eu tenho que colocar... Terra. Beleza, hein? Itens. Porta. Aí, boa. Certo? Talvez mais uma porta aqui. Não. Vamos deixar assim por enquanto só pra ver como é que fica. Minha energia já está diminuindo de novo. Providenciar aqui mais alguns geradores. E vamos atrás do próximo objetivo. Vou confirmar tudo pra gente terminar o objetivo primário, né? Tá, já comprei, já comprei. Já estão trazendo. Próxima missão. Próxima missão. Vamos lá. Iniciar a missão do... Se não está quebrado. Essa aqui é tranquilo, né? Só pra fazer os técnicos pra arrumar os equipamentos. Vamos lá, vamos iniciar. Beleza. Tem a missão. Vamos lá buscar o cara no mundo. Por isso que eu deixei disponível aqui. Então... Pega esse cara aqui. Pega esse ar esquema. E tem mais um disponível. Mais uma missão disponível. Acredito que seja... Não, não é essa. É meio ruim de encontrar as missões, né? No jogo por enquanto. Aqui está alto. Acho que é essa aqui, ó. Vamos pagar. 5k. Não, aqui é 10, né? Não, vou pagar 10 não. Vai aqui. Vai no braço. Vai no braço. Você viu que já está mais ruchado esse episódio aqui, né? Já foi mais loucura já. Sala de funcionários. Estou com a lotação de... Estou com a lotação de 112. E tem 60. Quero mais. Quero mais. Colocar aqui mais alguns armários. O jogo não me deixa para o armário aqui. Coloca. Ah, deixa assim. Eu que estou pondo errado aqui, ó. Aí. Fala dos funcionários. É, eu poderia pôr aqui, na verdade, e fazer... É, eu acho que eu fiz besteira aqui, viu? É o seguinte. Cancela. Cancela. É o contrário, né, Marcelo? Aê. E aí eu consigo fazer assim. Mas legal, porque aí agora eu posso fazer assim. Aí, tá bom. Show. Mano, tem que ter lacaio. Olha os caras aqui dentro de novo, ó. Esses malucos estão me tirando. Eles não perderam quase nada de habilidade e determinação. O que será que está acontecendo? Acho que eu preciso de mais copeiros, né? É, tá faltando copeiro. Como está aumentando minha quantidade agora de gente, vamos treinar mais alguns copeiros. Acho que eu estou com 10. Vou dobrar. Gastar um troquinho a mais aí. Beleza. E matar esses caras aqui. Não posso mais extrair eles, tá? Que eles já estão já com uma suspeita no máximo, ó. Então, é pau neles. Pau neles. Pau neles. Só tem três aqui? Tem mais, né? Olha aqui onde o cara foi lá, ó. Os caras são cegos, mano. Pau neles. No próximo episódio, a gente vai mexer com a sala dos fortões, tá? Mexer com o sistema de gerenciamento, com o monitoramento de câmera. Beleza. Show de bola. Falta a pausa. É que o marcador aqui da vigilância quando vai vir o próximo... É... a próxima leva de investigador, ele é muito apagado na tela, mano. É muito ruim, eu não gosto. Aí, tá vendo, ó. Tá vendo? Ele fica ali em cima ali, tipo, você tava prestando atenção no jogo aqui. E ali em cima é azulzinho. Deve ser tipo aqui no meio da tela aqui em cima, ó. Nessa posição aqui não é legal. Vigilância 41. 40, tá diminuindo. E aí eu vou pegar esses caras entrando agora pra distrair eles. Eu preciso fazer o hospital, né? Pra curar esses caras que tão se machucando. Eu sei. É, tá aparecendo umas novas aqui, mas eu não tô fazendo, né? Pegou o prisioneiro? Acabou de pegar. Volta o prisioneiro pra cá. Nice. Cadê os caras? Tá chegando no próximo barco aqui, ó. Agora eu vou pegar eles entrando. É só ficar de olho aqui que não tem erro, tá? Se você ficar de olho aqui, você sabe quando eles estão entrando. Beleza, o cara deu os segredos, mas eu quero pegar esses malucos aqui, ó. Tá aí. Vou pausar o jogo, senão é ruim pra caramba de clicar nesses caras. Terminação. Eu preciso desse intruder. Descobrado e destruído. Patriota. Dylan Sugar. Aí, boa. Tem gente no palco aqui, tem gente aqui. O cara tá chegando no palco aqui. Vamos ver o que que tá acontecendo que esses caras tão passando. Deixa eu só ir lá no... Quase terminando aqui, ó. 96%. Tá diminuindo aqui. Tem uma que tá parada. Acho que é essa... Não. É essa aqui, ó. Vamos diminuir aqui, ó. Aí, boa. Já vamos aqui no treinamento. É na ciência que fica os caras. Vamos fazer uns... Cinco técnicos. Treinar. E eu tenho que fazer a sala deles lá, né? Não posso esquecer. Meu dinheiro foi que foi. Aqui... Acho que não vai caber. Eu sei. Pior que dá. Pior que dá. Beleza. Pior que dá. Pior de tudo é que dá. Vamos ver como que tá acontecendo aqui, ó. Os caras pararam. Observar aqui. Diminuiu. Oito. Dez. Tem uma determinação mais... Mais forte. Aqui, esse palco aqui eles vão pular. Tá faltando copeiro, ó. É isso. Vamos passar direto aqui. É copeiro mesmo. Preciso aumentar mais minha área de fachada. Preciso fazer aqui o... Corredorzinho, ó. Eles não pararam no bar. Não pararam na mesa ali. E... Aí, como eles veem, ó. Ó, acho que ele tá pondo escuta. Não deu tempo? Não, não deu tempo. Tem que ver se eles colocaram escutas. Por enquanto, não. Não, acho que esse investigador patético não coloca escuta, não. Ó, construiu aqui. Só falta o cara vir a ser treinado. Ver pesquisas. Ouviu? Eu quero fazer a primeira pesquisa já direto. Essa aqui, ó. Porque agora a gente tem o analisador de impacto. Pra construir mais, né? Pra aumentar a área de terreno. Eu sei, filha. Mas o dinheiro vem. Fica tranquilo que o dinheiro vem. Deixa eu ver o que falta aqui. Ó. Ó o cara aqui, ó. Entrando disfarçado. O guarda pegou ele ali e falou, mano, aqui não. Aqui não, maluco. O dinheiro subindo de novo. Treinei um técnico. Treinei dois técnicos. Falta um. Pra gente finalizar esse episódio. E aí eu preciso construir o meu Reduto Nefasto. É o local onde a Emma vai recuperar as energias e fazer as suas reuniões malignas, né? Eu acho. Eu acho que eu vou fazer aqui embaixo. Vou fazer nessa área aqui. Eu tô fazendo tudo aberto mesmo, tá? É proposital. O Reduto Nefasto é caro. É 100 por bloco. E tem que ter pelo menos oito por oito. Aí. Oito por oito. Confirma. Beleza. O primeiro objetivo vai me dar 20k. Né? Vamos coletar o prêmio. Beleza. Já tá fazendo aqui o meu Reduto Nefasto. E lá dentro do Reduto Nefasto eu tenho que colocar a minha... E aí, como é que estão os caras? Agora sim eu peguei eles, ó. Agora eu fiz todos desistirem. Determinação zero, né? Aí, pô. E a habilidade ficou. Agora sim. Agora fez sentido. O cara simplesmente tava passando. Tava passeando no meu covil. Ó. Vai finalizar a missão primária. Bimba. Muito bom. Reduto Nefasto tá finalmente pronto. É hora da diversão começar de verdade. E a partir de agora a gente entra na segunda fase do jogo, né? A partir daqui agora a gente tá tecnicamente livre, né? A gente já tava. Mas se não fizer esses objetivos primários aqui não evoluem no jogo. Per objetivos. Vamos coletar aqui os prêmios. Que não tem prêmio nenhum pra ser coletado. Concluo o objetivo para obter as recompensas. Então, agora a partir desse momento a gente ganha mais objetivos primários, né? O próximo objetivo primário é recrutar um comparsa no cenário mundial. E concluir uma história paralela de recrute. Essas daqui de recrute aqui são muitas que apareceram, tá? Deixa eu até ver aqui como é que tá. Histórias paralelas, tá? Isso aqui vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Isso aqui é tudo para pegar os comparsas, né? No opcional aqui a gente não liberou nada por enquanto. E a gente vai deixar para fazer essas daqui no próximo episódio. Deixa eu ver se eu já consigo colocar minha cadeira aqui para recuperar a Emma. Vou colocar aqui, custa 15k. E dá sim. Confirma. E a gente finaliza esse episódio com ela com muito estilo na sua cadeira. É... Deixa eu ver aqui se tem algum recrute aqui disponível. Não, né? Não, tá. Tá tudo livre aqui. Tá aqui, ó. Tá travada essa aqui, ó. Chegou no máximo. Só daqui 4 minutos volto ao normal. Eu posso destruir, construir outra, mas 4 minutos passa rápido, né? Aqui chegou no máximo a vigilância. Seria a hora, talvez, de eu começar a... Tirar minhas pesquisas para o lado do... Daqui das operações globais, ó. Depois, para dar um upgrade aqui no... Tá vendo aqui, ó. Com essa pesquisa aqui, eu posso aumentar o nível das redes criminosas. Seria interessante. Beleza? Tá pronto aqui o trono. Agora a Ema tem onde recuperar seus status. Aí, beleza. E com isso, vamos dar uma diminuída na velocidade. A Ema toda estilosa. A gente finaliza esse episódio. Valeu! Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau.